Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, na hora de hoje eu vou ensinar a fazer essa peça linda, que é uma estola com bolso de tricô com fios novos da Círculo da coleção 2020. Tenho certeza que você vai adorar, mas não se esqueça, aproveita e se inscreve no meu canal aqui embaixo, por favor, aciona o sininho para que você fique por dentro de todas as novidades do meu canal. Toda semana tem aula nova, toda quinta-feira após as 14 horas. Então, olha, conto com a sua ajuda para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso projeto. Então, não esquece de dar um like, acionar o sininho, se inscreve, deixa um comentário, deixa sugestões, eu vou ficar muito feliz, ok? Então, vamos à nossa aula linda? Bom, pessoal, o fio que eu usei nesta peça linda foi da Círculo, chama-se Java, ele é da coleção 2020, tem 120 metros, um tex de 833, e a cor deste daqui, deste novela é 8897. Gente, é uma delícia trabalhar com ele, tenho certeza que você vai gostar muito, eu adorei a textura. E eu também vou usar capelli para fazer o acabamento, tem 50 metros, o tex dele é de 2000, por causa que ele tem um desenho no fio, né, por isso, e a cor dele é 7939, tá? E pra você que trabalha com amigurumi, ó, pra fazer cabelo, é perfeito pra fazer os cabelinhos das bonequinhas. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Eu adorei. E eu também vou usar duas numerações de agulha, agulha de tricô número 9 e agulha de tricô número 10, tá? Tesoura e agulha pra costurar de acabamento. Bom, eu fiz um pequeno croquinha aqui da minha peça, então, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou colocar na agulha 10, 40 pontos com fio capelli, tá? Aqui, ó, fio capelli, tá? Eu vou até virar um pouquinho aqui o meu, o meu... Isso, abri um pouquinho minha câmera. Então, você vai colocar 40 pontos na agulha 10, com fio capelli, e vai trabalhar esse fio capelli por aproximadamente seis carreiras, tá? Ó, aqui, seis carreiras de tricô, só tricô, ok? Feito isso, eu vou trocar o fio para o fio java, que tá aqui, olha. E eu vou trabalhar com ponto areia, ponto areia por 30 centímetros, ok? Fiz os 30 centímetros, eu tenho 40 pontos aqui, olha. Aí, eu vou aumentando a todo início de carreira que eu estiver do lado direito da peça, eu vou aumentar até ter 60 pontos, então, eu vou aumentar aqui 20 pontos, ok? Chegou em 60 pontos, eu vou trabalhar essa parte aqui, olha, por 40 centímetros, ó, 40 centímetros do ponto areia. Feito isso, eu começo a diminuir novamente, pegando de dois juntos no começo, até ter 30 centímetros. Feito os 30 centímetros, eu volto a fazer reto aqui, porque aqui eu vou voltar a ter os 40 pontos, tá? Vou voltar a ter os 40 pontos, porque aqui eu aumentei 20, eu vou diminuir, opa, diminuir 20 pontos. Então, eu vou voltar a ter 40 pontos aqui, olha, ok? O meu bolso, ele tem 15 pontos por 15 centímetros de altura, e é feito com fio capelli, tá? Ele é todo feito com fio capelli na agulha 8, na agulha 9, tá? Na agulha 9 de tricô. Eu vou mostrar direitinho como é que faz, não tem segredo, e é super fácil de fazer. Esta tira que você está vendo aqui, ó, na lateral, eu coloquei cinco pontos do fio capelli e fui trabalhando em tricô, só tricô, tá? Só tricô. Você vai trabalhando e vai costurando ao mesmo tempo, vou trabalhando e vou costurando, trabalhando e costurando até chegar no final. Ele vai encontrar aqui, ó, no final do capelli que você colocou aqui no início, tá? Gente, fica muito linda, tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar, então? Vamos lá. Depois eu volto aqui de novo o meu papel, vou levantar aqui minha câmera de novo, para que você possa ver, tá vendo? Este é o desenho. Tá tudo direitinho aqui, e a gente vai começar. Bom, eu vou usar um outro tamanho de agulha aqui, para que você possa ver, e eu também tô usando uma outra cor de fio lisa, para que você possa ver o detalhe, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui nessa agulha só uns dez pontinhos. Bom, vou colocar aqui o ponto, olha, na agulha, daqui a pouco a gente volta. Bom, para a nossa amostrinha, eu coloquei aqui dez pontinhos, tá? Aí você dá um nozinho aqui, eu já dei o meu, e aí eu vou trabalhar com uma agulha agulha diferente, porque eu tô com um fio diferente, tá? Tô com uma agulha de cor diferente, só para não... Para poder ter mais visão, que são várias agulhas, tá? Que eu tô usando aqui para poder fazer a amostra. Então, ó, você vai tricotar só tricô, por seis carreiras. Noemi, mas esse ponto não dá para ver, esse fio não dá para ver o ponto. É só você contar agora, ó. Uma, então vamos lá. Primeira carreira, eu coloquei só dez. No meu tem quarenta pontos, não esquece, tá? Então, olha, eu venho aqui e coloco. Primeira carreira. Segunda, virei. É muito fácil. Ah, Noemi, mas e se eu fizer em centímetros? Boa ideia, vou pegar minha peça. Vou mostrar em centímetros. Porque, assim, cada um tem uma tensão de ponto, né, gente? É verdade, cada um tem uma tensão de ponto. Eu vou mostrar para vocês, então, a minha, quantos centímetros tem de altura, tá? Que eu coloquei na minha lá, os quarenta pontos. Opa. Então, olha, como ela tem essas argolinhas, você tem que tomar muito cuidado para que essas argolinhas não enganchem aqui na agulha. Então, pega certinho no fio, que dá super certo. Ó. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. Gente, o caminhão tá passando lá na rua, tá ouvindo barulho, né? Não tem jeito. Então, ó, você vai colocar na agulha, aí você vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, dá três cordões. A minha deu, vou pegar aqui na minha peça, vou mostrar para vocês em centímetros, tá? Para você não ter dúvida como é que fica em centímetros. Ó, o meu em centímetros deu sete, tá vendo? Olha, sete centímetros certinho. Então, você pode fazer sete centímetros, ok? Ó, sete centímetros. Beleza. Então, faz aí a quantidade que você precisa, que vai dar super certo, tá? Então, olha, só tricô direito e avesso, tá? Eu vou usar um fio claro aqui, né? Para você ver aqui no vídeo o ponto areia, tá? Mas nada impede que você já comece aí, lembrando que eu comecei com a agulha dez. A agulha nove é só para você fazer o bolso da peça, tá? A peça toda é feita na agulha dez. Só o bolso que é feito na agulha número nove. Lembrando, ah, mas o meu ponto é muito aberto, eu quero fazer numa agulha menor. Eu gastei para fazer essa peça quatro novelos de Java, tá? Quatro novelos de Java e dois novelos de Capelli. Então, você precisa ter a quantidade exata. Se caso o seu ponto for muito apertado, você precisa de mais um novelo, pelo menos, tá bom? E o Capelli, se sobrar, você guarda para fazer os seus bichinhos aí. Bom, aí eu vou trocar o fio. Eu vou usar um fio aqui liso, para que você não se confunda aí, né? Na hora de fazer o seu trabalho, tá? Então, eu vou estar usando aqui o fio liso. Como é que eu vou trocar o fio? Vou cortar aqui, olha, com a tesoura, meu fiozinho de Capelli. E vou colocar este fio aqui. É que ele tá sem rótulo, mas é o Amiga da Círculo, tá, meninas? É só para fazer uma amostrinha aqui para vocês. Ó, vou colocar o fio aqui. Deste lado. Eu gosto de encaixar ele aqui na primeira argolinha, tá vendo? Olha. Encaixo ele aqui na primeira argola. Aí, pega aquele fiozinho e dou um nozinho aqui, olha. E daqui pra cá, eu vou começar a trabalhar o ponto areia. Então, como é que se faz ponto areia? Eu, eu, eu prefiro trabalhar o ponto areia aqui do lado, é, um tricô ou meia, tá? Então, esse lado que tá aqui, olha, eu vou colocar um tricô ou meia, onde tá o fiozinho. Um tricô. Opa, deixa eu pegar ele direitinho aqui o fio, pra ele não enroscar. Ó, um tricô. Um meia. Um tricô. E um meia. Este é o ponto areia, tá? Então, eu já comecei com um tricô ou meia. Porque o avesso dessa peça é só tricô. Então, ó, um tricô, fio pra trás, aí você faz um meia. Aí, volto, um tricô, fio pra trás, um meia. Um tricô. Pronto. Então, a gente fez um tricô ou meia, um tricô ou meia. Agora, o avesso, que seria o meu direito, eu vou fazer só tricô. Um, ó. Tricôzinho direto, ó. Só tricô. Que, na verdade, pra mim aqui, o avesso vai ser o outro lado, tá? Aqui, pra mim, é o direito que eu estou fazendo. Então, eu deixei esse desenho aqui, olha, tá vendo aqui onde a gente coloca os pontos, ó, para trás. Tá vendo? Deixei esse ponto pra trás. E aqui, olha, novamente, eu vou fazer agora um tricô, um meia, ó. Ó, um tricô, fio pra trás e faço um meia. Um tricô, fio pra trás e um meia. Fio pra frente e um tricô. Um meia, fio pra frente e um tricô. E assim, você vai fazer até ter 30 centímetros. Ó, mais uma vez o avesso. Então, aqui, pra mim, ó, é o direito, tá vendo? Olha, que não tem essa argolinha que a gente colocou o fio de outra cor. Aqui, ó, o avesso, que é onde tá o tricô em um meia. E o direito, esse será só tricô, tá? Então, eu vou fazer aqui o direito, só tricô. Vou pegar um que já tá adiantadinho ali, pra você. Lembrando, vou fazer 7 centímetros de fio capele e mais 30 centímetros do fio java. Eu tô colocando esse aqui liso, pra ficar mais fácil, pra que você tenha a visão do ponto, tá? Ó. Agora, eu vou pegar o outro, a peça que já tá adiantadinha, pra que você possa ver. Ó, essa é a minha peça que eu já adiantei, tá vendo? Olha que lindo que fica o ponto. E olha aqui. Eu fiz uma mini peça, do modelo que eu fiz a minha, olha que lindo, gente. Esse é o fio java. Eu comecei aqui, com o java. Aí, fiz aqui o ponto areia. Aí, aumentei, né, pra que ele fique essa parte maior, tá vendo? Que ele faz uma parte reta aqui, meio arredondada. E aí, fiz a diminuição, e aí, fiz reto de novo, e aqui, terminei com capele. E a faixa, eu fiz separado. E o bolsinho também, eu fiz separado, tá vendo? Olha, separado. Então, agora, o que que eu vou fazer? Você viu como o ponto fica maravilhoso, né, gente? Olha, eu vou ver se eu consigo mostrar mais pertinho, olha. Que lindo que fica. E atrás, ele fica assim, ó, um tricô meia. Fica super bonito, tá vendo? Olha. Gente, já vai maravilhoso. Você vai ver na minha peça. Você viu na minha peça como ficou lindo, né? Bom, vou pegar a minha agulha aqui, que eu deixei essa agulha aqui pra segurar os pontos. Tá vendo como o pontinho fica lindo? Olha. E aqui, ó, um tricô meia. Agora, eu vou ensinar você a aumentar, ok? Então, vamos lá. Do lado direito, toda vez que você estiver do lado direito, que é o lado que tá as bolinhas aqui, olha, tá? Que é o lado do tricô que você vai aumentar. Não dá pra aumentar do lado, não vai aumentar do lado um tricô meia. Faz a parte, aumenta sempre quando você estiver na carreira do tricô, que é o direito. Então, eu vou fazer assim, olha. Eu vou fazer um tricô aqui, que é o começo. Aí, no segundo ponto, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou colocar a agulha de trás pra frente, aqui, ó. Aqui, e vou fazer um tricô. Tá vendo? Não tiro da agulha. Aí, eu venho aqui, ó, coloco no fiozinho da frente e faço mais um tricô. Pronto. Agora, eu vou fazer só tricô. Vamos lá. Lembra que essa carreira do ponto areia é só tricô, que é o direito do trabalho, tá? Então, eu aumentei. É super fácil, assim, né? Muito mais prático. Ó, fiz tudo tricô, agora é o avesso. Então, agora aqui, eu tenho tricô. Então, eu vou fazer... Deixa eu pegar minha outra agulha. Vou fazer tricô. Um tricô, que é o primeiro ponto, né? Fio pra trás, um meia. Novamente, fio pra frente, um tricô. Pra trás, um meia. Ó, pra quem não sabe fazer tricô, é pra frente, tá? Ó, coloca aqui, ó. E aí, você cruza aqui, faz tricô. Fiozinho pra trás, aí você vai pegar o pontinho aqui, ó. Tá vendo que tá na agulha? De frente pra trás. Um meia. Aí, laço, tricô. Então, a gente já fez o primeiro aumento. Se eu tenho lá na minha peça grande 40 pontos, eu vou aumentar até ter 60 pontos na agulha. Ó, um meia e eu terminei com um tricô. Tá vendo? Volto. Então, agora, olha, toda vez que eu estiver do lado direito, que é este ladinho aqui, que tem essas bolinhas lindas do trabalho, eu vou aumentar um pontinho. Lembrando que o primeiro, eu tricoto. O segundo ponto, eu venho aqui, olha, pego no pontinho de trás, ó. Ele tem duas argolinhas, a da frente e a de trás, tá vendo? Olha, aqui a de trás, ó. Então, eu vou entrar de trás pra frente, faço um tricô, sem tirar da agulha, seguro. E pego a argolinha da frente. Um tricô. Então, agora, é só tricô. Lembre-se que só vai aumentar quando você estiver do lado direito do trabalho, que é o lado só do tricô, ok? Então, só tricô. Você vai aumentar até ter 60 pontos na agulha. Se você tinha 40 pontos, você vai ter que aumentar até ter 20 pontos a mais. Tá vendo que já tá ficando aqui? Bom, você pode ver que pelo avesso, ó, já dá pra ver que tá aumentando, tá vendo? Vou pegar a outra peça que tá mais adiantadinha, o aumento. Olha que legal que eu fiz. Então, eu aumentei aqui, olha. Vamos supor que eu tivesse aqui 40 pontos. Aí, eu troquei o fio, fiz o ponto areia até ter 30 centímetros, que é o meu, né? Depois, eu aumentei até ter 60 pontos. Quando chega em 60 pontos, você vai fazer 40 centímetros de carreira reta, sem aumento nenhum, tá? Você não vai aumentar mais, eu só vou fazer o normal, quer ver? Eu vou até fazer aqui nessa daqui, olha, que a gente tava fazendo. Então, aqui, eu vou fazer um tricô, porque eu tô do avesso, né? Você já aumentou. Então, agora, eu vou fazer tudo reto. Não vou mais aumentar, porque eu já tenho meus 60 pontos, ok? Então, vamos lá. Vou tricotar. Nessa daqui, eu fiz dois aumentos, né? Então, lá, você vai fazer até ter 60 pontos na agulha. Você vai contar, vai aumentar todo o início de carreira, como eu falei. Vou fazer mais uma vez aqui, pra que você não tenha dúvidas, ok? Um tricô, e aqui, eu termino com um meia, tá bom? Feito isso, olha só que interessante. Ela já aumentou, tá vendo? Já dá pra ver que ela fez uma curvinha aqui, ó, tá? Então, lá no meio, não esquece. 40 pontos com capele, depois 40 pontos com fio java, tá? Que você vai subir por 30 centímetros, que é essa parte reta. Vai aumentar com o fio java, até ter 60 pontos. Quando chegar em 60 pontos, você não vai aumentar mais, ó. Tanto que aqui, olha, vamos supor que aqui eu tivesse 60 pontos. Eu não aumento mais. Eu só vou fazer agora, ó, só tricô. Por 40 centímetros. Ó, só tricô. Que é a parte do ponto do lado direito, que é só tricô, lembra? Ó. Então, eu tô nessa parte aqui, ó. Nesta parte aqui, ó, que eu aumentei. Tá vendo que ele é reto aqui, olha? Se você olhar aqui, olha, daqui pra cá, ele é reto. Ele não tem aumento. Ele não tem aumento nenhum. Ele é todo reto. Então, essa parte que chegou em 60 pontos, eu vou deixar retinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar todo reto. Então, você vai fazer direito e avesso, acompanhando o ponto que você tá fazendo, que é o ponto fantasia, né? Que o meu é ponto areia. Ok? Ó, vou deixar ele retinho assim, não vou aumentar mais, tá vendo? Que vai ser desta forma aqui, olha. Olha o meu aqui. Então, aqui, olha, eu fiz o aumento de 30, fiz a peça com os 40 pontos, trabalhei 30 centímetros, aumentei até ter de 40 pontos para 60 pontos. Vou trabalhar 40 centímetros reto, que é o meu desenho aqui, ó, que é essa parte reta, ó. Só 40 centímetros. E agora, eu vou começar a diminuir pra ter novamente 40 pontos, tá? Porque eu tenho que diminuir os 20 pontos, pra restar só 40 pontos na agulha pra fazer 30 centímetros de novo, e terminar com as seis carreiras de capé, tá? Então, vamos pegar esta agulha agora, que já tá aqui formadinha, e eu vou ensinar você a diminuir. Então, ó, estou pelo lado direito, que é o lado do tricô, então, eu só vou diminuir do lado do tricô também. Não vou diminuir do lado que está o ponto, um tricô ou meia, que é o ponto barra um por um, tá? Então, ó, pego dois pontos aqui, olha, e faço em tricô. Então, um, peguei os dois juntos, sobrou um, e agora, eu tricoto normal. Então, toda vez que eu estiver do lado do tricô, eu vou diminuir até restar 40 pontos. Então, vamos lá. Ó, diminuir, vou trocar aqui, pegar minha outra agulha. Gente, não esquece, eu trabalhei o corpo da peça de Java com a agulha número 10, tá? E só o bolso que eu fiz com a agulha número 9. Agora, eu estou do lado do avesso, que é um tricô ou meia, um tricô ou meia. Então, vamos lá. Bom, meninas, não esqueçam aí, se você está assistindo o meu canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir, de compartilhar com os amigos, amigas que gostam dessa mesma arte. Não esqueça de acionar aí o sininho para que você fique por dentro das novidades do nosso canal. E convide as amigas para conhecer o meu canal, aproveitar para se inscrever, por favor, ok? Bom, chegamos aqui novamente do lado direito, tá vendo? Eu vou diminuir novamente, porque eu diminui dois, né? Peguei dois juntos, então eu diminui um, diminui um, porque sobra um, né? Então, ó, vou pegar dois juntos, faço um tricô, sobra um na agulha, tá vendo que sobra um pontinho? Então, eu estou diminuindo. Toda semana tem vídeo novo, toda quinta-feira, a partir das duas horas, está lá no canal para você assistir as novidades do canal. Vem muita coisa bonita agora de inverno, né? Eu vou ensinar agora essa estola com bolso, e aí depois eu vou ensinar a fazer o gorro para que você possa usar junto com a estola. Vai ser bem legal, tá? Então, não perca que a próxima aula é o gorro dessa estola. Ó, aqui, olha, meninas, eu já diminuí, tá vendo que tá diminuindo? Olha, se você colocar na mesa, você já sente que ele tá indo pra lá, tá vendo? Então, vamos lá. Mais uma vez. Um tricô. Um meia. Gente, não repara, porque a agulha bate na mesa, não tem jeito, tá, meninas? Ó, um tricô. Um meia. Por mais que a gente não queira bater, mas não tem jeito. Vou ficar muito feliz se vocês deixarem comentário, o que vocês acharam da peça, se vocês gostaram, se vocês gostam, quer fazer uma peça dessa de crochê, só de tricô. Eu fiz de tricô, tinha muitos pedidos, né? Então, atendendo a pedidos, eu estou fazendo uma de tricô. Mas é diferente, porque estão fazendo bastante cachecol com bolso, eu fiz uma estola com bolso, tá? Porque é muito parecida. A única diferença é que ela é arredondada atrás. Bom, cheguei novamente na frente, olha. Tá vendo? Estou no direito novamente, vou pegar dois juntos novamente. E eu vou diminuir de novo. Lembre-se, eu vou fazer isso toda vez que eu estiver do lado direito, que é o lado do tricô, até restar os 40 pontos na agulha. Porque eu tinha 60, então, eu estou diminuindo, tá? Você aumentou e agora tem que diminuir depois dos 40 cm retos que você faz. Pra dar esse efeito arredondado na peça, ó. Tá vendo? Olha, ela já diminuiu. Olha que legal. Ó, se você olhar. Então, aqui subiu, aqui aumentou, tá vendo? Aqui fez reto. Agora, eu estou diminuindo. Eu tenho nessa amostrinha 12 pontos. Então, eu preciso, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Preciso diminuir mais duas vezes só, tá? Então, aqui de novo, eu vou fazer um tricô. Vou fazer mais uma diminuição pra que você não tenha erro nenhum, tá? Mas é super prático e super fácil de fazer. Meninos, não esquece de compartilhar com suas amigas nas suas redes sociais, no seu Facebook, pra que as amigas assistem o vídeo. Eu vou ficar muito feliz. Porque vocês são as pessoas mais especiais desses vídeos, que a gente grava com muito carinho, especialmente pra vocês, tá bom? Bom, vou adiantar aqui, peraí, que eu já tô chegando aqui no final. Vou fazer mais uma diminuição pra que você veja como tá ficando. Ó, vou pegar mais dois pontos aqui e vou tricotar só tricô do lado direito. Não é minha, mas tá enrolando a parte aqui, a parte de baixo da peça. Não faz mal, porque depois você vai colocar a faixinha de capele. Lembra que eu falei que a gente vai colocar uma faixinha em volta, olha? Aqui, ó, nessa parte, olha, tá vendo? Toda essa volta, ó. Aqui a gente começou e terminou com ele. Aqui na lateral eu fiz separado e fui costurando ao longo da peça, tá? A minha ficou bem grande, por sinal. Ó, meninas, já diminuiu. Olha como ficou. Tá vendo? Ela já está diminuindo. Olha que legal. Então, vou fazer até chegar a 12 pontos, aí eu volto aqui, ok? Até já. Bom, meninas. E, meninas, na minha peça lá, lembra que eu falei que aqui, olha, tinha 60 pontos no total. Então, a gente diminuiu pra chegar a 40 de novo. Aqui na minha amostrinha eu tenho 12, né? Eu tinha 16. Então, eu diminui os pontinhos, fiquei com 12 pontos novamente. Quando eu chegar em 30 centímetros aqui, que é a largura que vai ser o começo aqui, né? Do cachecol, da estola, eu vou... Cheguei aqui nos 30 centímetros. Vou pegar novamente o meu fio da pele e vou colocar aqui, ó, agora, pra que eu volte a fazer aquele acabamento que eu tenho aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Então, eu vou amarrar o meu comecinho do fio aqui, no pontinho, pra que não caia. E depois você esconde com uma agulha todo esse acabamento pra ficar bonito o seu trabalho. e, ó, vou fazer só tricô. Vou tirar o meu fio rosa e vou trabalhar agora, ó, só tricô, direito e avesso, por seis carreiras, que é a mesma quantidade que tem aqui. Lá no meu, como não dá pra contar as carreiras, se você não conseguir contar, porque é trabalhadinho o fio, né? Tem a textura, você pode fazer em centímetros. O meu tem 7 centímetros. Então, quando chegar em 7 centímetros, você arremata, tá? O seu trabalho. Lembrando que eu vou arrematar o meu trabalho, mas eu não posso arrematar com um ponto apertado. Se você tem um ponto muito apertado, pegue um outro número de agulha maior. Por exemplo, se eu tô trabalhando com a 9, eu arremato com a 10. Se eu tô trabalhando com a 10, eu arremato com a 12, tá? Levemente, mais fechadinho o ponto, pra que dê o tamanho exato do meu ponto, pra não ficar diferente, tá? Agora, se você tem um ponto legal, então, você pode arrematar com a mesma agulha, ok? Eu vou adiantar aqui e já volto. Bom, olha, eu cheguei no final, ó, aqui. Agora, eu vou arrematar, olha, fiz só tricô, mesma quantidade que tem aqui, você vai fazer aqui. Então, lá, na minha peça que é maior, você vai fazer 7 centímetros. E agora, olha, eu vou arrematar. Tricoto um, tricoto o segundo. Lembrando, tomar cuidado pra não entrar nas argolinhas, pra que você se atrapalhe aqui, tá? Ó, aí eu vou pegar o primeiro lá de trás, e vou jogar por cima desse. Vou pegar até uma agulha diferente aqui, pra que você possa ver, é... o acabamento, tá? Ó, porque tá muito igual, né, o fio e a agulha. Então, olha, eu vou pegar aqui numa agulha azul, tá? Ó, tá aqui, ó. Vou tricotar mais um. Então, ficou dois pontinhos na agulha, tá vendo? Ó. Aí, eu vou pegar este primeiro, e vou jogar por cima do que está à frente. Vou pegar o próximo aqui, pra gente arrematar. E, normalmente, novamente. Aí, você pode arrematar do seu jeito, tá? Contanto que não fique repuxado o seu trabalho, eu acho que vai ficar super bonito. Tenho certeza. Olha que lindo. Já tô terminando. Então, vamos arrematando, pra ficar, pra terminar. Gente, não esquece de se inscrever, se inscreva aí, aciona o sininho, pra que você fique por dentro de todas as novidades do canal, toda quinta-feira, às 14 horas, tem vídeo novo no canal, tá? Muita coisa legal. Tem tricô, tem crochê, tem mais de 45 vídeos aí, pra você se deliciar de trabalhos, tanto de tricô, como de crochê, tá? Tem gorro, tem pantufa, fique à vontade aí, pra dar um passeio maravilhoso aí no meu canal, pra ver o que você mais gosta, pra você poder fazer, e indicar pras suas amigas, ok? Bom, finalizei aqui, olha. Então, eu vou cortar o meu fio, vou passar aqui dentro, ó, da argolinha que sobrou, pra poder arrematar, tá? Normalmente, esses fios aqui, trabalhado, você dá só um nozinho, no máximo dois, ele já fica bom. Aqui, eu só vou puxar, olha, porque eu só vou cortar um pedacinho, que aqui já fica o acabamento. Esses daqui, você tem que esconder, depois, com a agulha. Então, meninas, olha como ficou a minha peça. Aqui ficou maior, tá vendo? Olha, aqui. Agora, o que que você vai fazer? Toda a volta da minha peça, ele é feito uma tira, e eu costurei, tá vendo? Olha, comecei costurando desde lá, dei toda a volta aqui naquela parte arredondada, e cheguei até aqui embaixo. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar na agulha, lá na minha, na minha peça maior, eu coloquei na minha agulha, na minha faixinha, dez pontinhos de tricô, tá? Com o fio Capelli, na agulha dez. E aí, eu trabalhei uma tira, que nem essa, ó, toda de tricô, tá vendo, olha? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma linha, eu peguei o próprio, o próprio fio do Java, como ele tem vários fios juntos, né, olha, eu vou até mostrar pra você. ver se eu consigo mostrar. Ó, ele tem vários fiozinhos juntos, tá vendo? Olha. E aí, eu peguei a cor clara, do próprio fio, tirei dois pedacinhos, dois fios, e aí, você vem aqui, olha, coloca na agulha, deixa eu pegar a minha agulha aqui de costura, pra você costurar, deixa eu pegar a minha agulha que caiu aqui, ó, então, você vai pegar a agulha de costura da tapeçaria, vai vir aqui, olha, não vai arrematar ainda, tá vendo? Olha, a minha peça tá aqui, a tirinha, você vai fazer ela um pedaço, aí, vai vir aqui, olha, e vai se encontrar, tá vendo? Ó, capele com capele. E eu venho aqui pelo lado direito do trabalho, ó, vou passar meu fiozinho aqui, vou passar desse lado, então, lembre-se, gente, vai colocar aí de oito a dez pontinhos, pra você fazer uma faixinha, só com o fio capele, pra dar esse frufruzinho em volta, e fica super chique a peça, viu, gente? Ó, vou cortar aqui o meu, o restinho do fio, e aí, olha, olha que interessante, eu vou vir aqui, ó, em qualquer espacinho, não precisa ser exatamente, bem certinho, não, vai colocar aqui em qualquer espaço, mesmo porque nós temos um fio que tem uma textura maravilhosa, então, nem aparece a costura, tá, gente? Ó, vai colocar aqui, vai fazer bonitinho, com todo carinho do mundo, né? Ó, eu entro aqui, e saio aqui no fiozinho, e eu vou costurar essa faixinha em toda a volta do meu trabalho, ó, só pegar aqui bem na pontinha, fecho, novamente, vou lá pro outro lado, e agora, volto aqui no fio liso, ou no fio java, tá? Pego aqui na pontinha, e eu vou costurar essa faixinha em toda a volta da minha peça, assim, acompanhando direitinho o corte da peça, tá? O modelo ou o molde da peça. Gente, olha, nesse inverno vai vir muita novidade, então, vocês fiquem atentos, avisem as amigas, compartilhem os vídeos, pra que elas fiquem por dentro de todas as novidades. Então, aguarde que a gente vai fazer peças maravilhosas, maravilhosas e lindas, então, por favor, me aguarde. Não percam nada, aciona o sininho aí, pra que você receba no seu celular, ou no seu e-mail, tudo direitinho aí, te avisando que tem vídeo novo no canal. Então, vamos lá. Olha só, eu já tô costurando, tá vendo? Em toda a volta, eu ainda tô aqui, ó, no aumento, e a linha, gente, da costura fica imperceptível, principalmente, se for no tom. Como esse fiozinho é claro, vai dar certinho. Por que que eu não arremato? Porque se eu fizer uma tira grande e arrematar, eu corro o risco de ela ficar maior. Aí, eu tenho que desmanchar todinho. Então, desta forma, é melhor. Você vai fazendo um pedaço e costurando. Então, olha, eu fiz um pedaço, e agora eu vou costurando. Aí, o que faltar, eu vou fazendo até chegar lá em cima. Ó. O meu bolso, eu coloquei 15 pontinhos na agulha, e trabalhei por 15 centímetros de altura. A mesma coisa que você vai fazer. Vai colocar aí 15 pontos, né, dependendo do tamanho do seu bolso. Lembrando que o bolso tem que ser feito na agulha 9. E ele só é feito com o fio capelli. Gente, barulho de moto, tá? Normal, né? Ó, então, ele é feito com o fio capelli, o bolso inteirinho de capelli na agulha 9. Ah, Neimi, mas eu queria um pontinho mais apetado. Não faz mal. Então, você trabalha numa agulha menor, agulha 8, 7. Lembrando que capelli, ele tem menos quantidade. Então, você precisa ou adquirir mais novelos, ou fazer numa agulha um pouquinho mais... ou deixar o pontinho um pouquinho mais solto, tá? 15 pontos por 15 centímetros. Ó, você vai costurar... Você reparou que ele já pegou o formato, ó, tá vendo? Olha, você vai costurar até chegar lá aqui em cima, olha, tá vendo? Então, ó, por exemplo, ó, que nem aqui, no meu, já deu tamanho, tá vendo? Olha, eu fiz a faixinha, então, vamos supor que você estivesse aqui e a sua faixinha estivesse aqui. Então, você vai tricotar mais um pouquinho até que ela encontre aqui, olha, com o capelli, tá vendo? No finalzinho. Então, agora, o que que eu vou fazer? Como ela já está do mesmo tamanho, eu vou arrematar. Então, vamos lá? Ó, vou arrematar, tricoto dois. Pego o primeiro e jogo por cima, e novamente. Lembrando que a minha faixinha do maior, ele tem aproximadamente 10 pontinhos. Se você quiser fazer uma faixinha menor, também pode, tá, gente? Ah, prof, mas eu não sei fazer tricô. Posso fazer a faixinha de crochê? Dá pra fazer, ou se não, sabe o que você faz? Coloca a franja. Faz o fio capelli de franja, que vai ficar maravilhoso. Tenho certeza disso. E o capelli como franja fica lindo, viu, gente? Experimentem pra fazer aí amigurumi com ele, fazer cabelinhos de boneca, que você vai adorar. Ó, então, finalizei aqui, olha. Tá vendo? Vou puxar aqui, meu fiozinho, né, por dentro. Diminuo aqui, fecho bonitinho. E corto. E aí, olha, eu vou costurando a peça toda, até chegar aqui no final, ó. Quando chegou aqui no final, eu vou até colocar uns alfinetinhos aqui. Deixa eu ver se a minha costura vai dar um pouquinho a mais. Espera aí. De repente, até dá, né? Então, olha. Vou costurando aqui. Sempre pegando bonitinho aqui nas pelotinhas, ó, do ponto, olha. Tá? Vamos lá de novo. Gente, olha, é maravilhoso ver vocês aí curtindo, comentando. Então, não esquece aí de deixar a sua opinião. Dá sugestões também, aceito sugestões. Ó, vamos supor que eu tivesse costurado até aqui, tá bom? Até o final. Então, ele vai ficar assim. Eu vou botar esse fiozinho aqui pra baixo, pra que ele não apareça. Ele vai ficar assim, meninas, ó. Tá vendo? Ó. Igual a esse aqui, olha. Olha como ficou o meu, meu pequenininho. Tá vendo? Olha. Aí, eu costurei toda a volta dele. E aqui, olha, nessa parte de baixo, é onde eu coloquei o meu bolso. Você vai fazer 15 pontinhos por 15 centímetros de altura, tá? Eu fiz em centímetros, que é melhor pra vocês. E aí, você vem aqui, ó, mede direitinha e costura. Vou mostrar a minha peça, como ficou, tá? Esse aqui é o meu mini, minha mini estola, que vai ficar assim. É pra você colocar o bolso. Aqui é a parte arredondada. Olha que lindo que fica, tá? Vou pegar a minha peça grande, que é essa daqui, linda, maravilhosa. Olha isso, gente. Aqui é o começo dela. Deixa eu ver se eu consigo afastar a minha... Opa, não dá. Ó. O meu bolso, que ficou delicioso. Tá vendo? Olha. Aqui. Minha faixa, ó. Aqui é a parte reta, né? Olha, tá vendo? Os 30 centímetros. Ai, meninas, queria mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar no meu corpo, tá? Pra vocês verem. Olha, aqui é o começo. Ó, aqui é a parte reta dela. E aí, vem vindo, né? A diminuição. Aí, aqui, olha, já começa a parte reta novamente. E o bolso. Gente, é muito chique. Então, vocês vão ver aí agora, ou no meu corpo ou no manequim, pra que vocês vejam como é que fica. E ela fica muito chique. E a próxima aula nossa é um gorro lindo pra combinar com ela. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que foi feita com muito carinho pra vocês. Não esqueça de curtir aí, né? E compartilhar essa aula maravilhosa. E até a próxima aula. Um beijo pra vocês e até mais! E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.